oi gente o vídeo de hoje como vocês já devem ter visto é falando sobre pra mim não é os cinco principais motivos para se viver aqui em portugal então se você gosta desse tipo de vídeo se inscreve no canal que é logo aqui embaixo do vídeo que eu vou estar sempre postando esses tipos de vídeo se você acha que esse vídeo é bom é legal então não se esquece no final dá um joinha ea sua contribuição e também compartilhar esse vídeo para que alcance mais pessoas eu posso continuar sempre trazendo esse tipo de novidades de assuntos aqui pra discutir com vocês tá bom então fica comigo gostaria de dizer que essa é a minha opinião eu não estou aqui sobre momento nenhum querendo dizer que essa é uma verdade absoluta mas é a minha opinião sobre aquilo que eu vejo sobre as minhas experiências passadas aqui nesse país que é portugal e de maneira nenhuma quero tentar convencer você de aceitar a minha opinião os meus papos quero apenas passar a minha opinião passar o meu ponto de vista se calhar até abrir um leque de possibilidades para você aí que está pensando em sair do brasil já não aguenta com a uma criminalidade com a violência não é ver esse país cada vez mais afundar infelizmente então é uma sugestão é portugal é vir para cá para portugal em a minha as razões elas vão estar sendo contadas não por ordem de prioridade ou aquilo que eu acho mais importante simplesmente são cinco razões e eu vou estar dizendo cada uma delas explicando porque aleatoriamente a segurança sem sombra de dúvida portugal é um país seguro e não é só pela questão do tamanho que é mais fácil controlar as pessoas ou coisas desse gênero não é por essa questão é seguro mesmo aqui em portugal você pode por exemplo atender o seu telemóvel em qualquer parte em qualquer hora ok aqui em portugal você pode andar dentro do metro dentro do autocarro vendo seu telemóvel ou até mesmo com tablet ou portáteis aqui em portugal os caixas multibanco aqueles caixas eletrônicos de sacar dinheiro existem fora dos bancos na rua em qualquer esquina você encontra praticamente um caixa multibanco à sua disposição lógico existe criminalidade aqui mas é muito baixa em relação ao brasil e eu estou falando de uma conta diretamente proporcional eu não estou colocando o tamanho do país e a quantidade de habitantes de parte eu estou colocando isso em questão e mesmo estando dentro dessa questão sendo diretamente proporcional a comparação pessoal fazer portugal a criminalidade está muito mas muito abaixo da criminalidade no brasil e você pode ter os seus filhos indo estudar perto longe de casa e podendo apanhar esses transportes muitas vezes sozinho sem precisar você ter que gastar com condução escolar acontecem assaltos sim acontecem outro dia mesmo o felipe teve o vidro do carro dele quebrado para roubar um som mas o carro não estava dentro de uma garagem o carro estava na rua hoje mesmo eu recebi a notícia que o carro do meu pai foi roubado foi furtado dentro da garagem do prédio com portão de segurança automático portanto você vê a questão da da segurança aqui em portugal eu não conheço caso de nenhum carro que foi roubado dentro da garagem no brasil os ladrões eles estão soltos e nós é que ficamos preços por trás das nossas grades no brasil os ladrões pulam os muros saltam as grades para vir nos roubar dentro de casa tirar o nosso conforto de dentro de casa aqui não aqui as pessoas moram e você não vê grades nas janelas não é para no primeiro andar ou até mesmo no registro no 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 térreo e você não vê grades por que será porque não há necessidade nos autocarros é super tranquilo nunca houve nenhum assalto aqui em autocarro no caso em ônibus registrado pode ter acontecido sim furtou outro mas a gente tem mesmo a sensação de que a qualquer momento vamos ser assaltados dentro de um autocarro isso a gente só sente quando está aí no brasil e assim o medo está instalado nos brasileiros quando um brasileiro vem para cá de férias você percebe o quanto que nós vivemos com medo por causa da reação deles deixam um telemóvel desligado no silencioso quer esconder o telemóvel dentro da calça ou até mesmo na meia não quer sair com uma grande quantidade de dinheiro isso tudo são pavores da vida em que se vive no brasil de ter que estar olhando sempre para os lados e para trás com medo de ser perseguida é não poder descer do seu carro com tranquilidade sempre com medo de que alguém venha lhe abordar e leve o seu carro aqui as pessoas descem e abrem a porta da garagem com tranquilidade entram com o carro não tem que estar dando várias voltas no quarteirão para ver o melhor horário para entrar em casa eu já estive em uma universidade portuguesa pública e posso dizer que a educação é mesmo de qualidade e quando a gente fala da educação em qualidade eu não estou apenas a falar dos professores não eu estou falando de tudo que envolve o sistema educacional eu estou falando da questão das bolsas de estudo que são conferidas a alguns estudantes principalmente aqueles carenciados e eu falo também da infraestrutura no brasil nós temos professores muitos muito bons em universidades públicas porém muitas vezes não são professores assíduos não são professores que estão frequentemente na universidade aqui em portugal um professor universitário de um professor universitário público de uma faculdade pública uma universidade ele não pode ter outro trabalho a não ser aquele é que ele tem que se dedicar 100% a aqueles formandos aquelas turmas que ele está a formar e eu acho isso espetacular porque faz com que o professor seja sido eu tive dois anos fazendo um mestrado aqui em portugal na faculdade de ciências da universidade do porto e esse mestrado no período de dois anos eu só tive um professor que faltou duas aulas e essas duas aulas foram repostas aos finais de semana no caso aos sábados mas foi reposta professores vieram dar aquele conteúdo em aulas a mais não deram em aulas que já estavam no plano ok enquanto que no brasil na faculdade de formação do professor de nazaré da mata na universidade de pernambuco que é a minha realidade é do que eu posso falar quando o professor faltava ele não ia repor a aula quer dizer ele não dava aquela aula não fazia reposição daquela aula fora aquelas aulas que ele já tinha programado não ele simplesmente na aula seguinte dava o conteúdo da aula passada mas o conteúdo daquela aula sai sempre um aluno prejudicado outra questão aqui muito positiva é a educação escolar as escolas as escolas públicas aqui em portugal não digo todas como é óbvio mas digo as que eu conheço eu andei a estagiar no mestrado na escola augusto gil e hoje trabalho numa escola que é aqui em senhora da hora que é uma freguesia do de matosinhos aonde os professores tem uma frequência boa quando falta mesmo caso de doença não é simplesmente porque apeteceu faltar sabe depois o nível de instrução dos professores você vê que é um nível alto as escolas daqui são boas em questão de infraestrutura toda sala tem um computador toda sala tem um data show que é um vídeo projetor tem laboratórios no bloco onde eu trabalho da escola onde eu trabalho tem quatro laboratórios dois de biologia e tem dois outros laboratórios um de química e um de física aí no brasil nas escolas públicas um material para os laboratórios chegaram sim foram enviados para as escolas só que não há laboratório não há manutenção para manter esses laboratórios até as escolas públicas chamadas de referência aquela escola que é digamos assim modelo das demais escolas públicas até essas não tem muitas vezes um laboratório para se trabalhar a questão da química da física dentro dos laboratórios então gente é sério não tem como comparar a educação portuguesa com a educação brasileira a educação portuguesa está muito à frente uma coisa que é muito importante a família ela tem que valorizar o ensino ela tem que valorizar o ensino aprendizagem e no brasil não acontece muito isso as famílias mandam os filhos para a escola ou por causa da merenda ou para se livrar das crianças ou por causa do bolsa família tenha santa paciência não é aqui em portugal não acredita-se verdadeiramente que o ensino é transformador que o ensino vai poder somar na vida daquele indivíduo então está toda a diferença aí está na mentalidade das pessoas e não apenas os professores que são que tem que ser professores bem formados e bem informados mas também na questão da infraestrutura as escolas daqui elas têm infraestrutura para suportar o número de alunos que tem gente a saúde eu não podia deixar de falar da saúde para mim a saúde também é uma das razões que me fez também abraçar esse país e querer viver aqui eu vejo em alguns vídeos alguns brasileiros falarem muito mal da saúde aqui em portugal comparando a outros países da europa aí eu aceito que me digam que portugal não tem uma saúde exemplar não tem um sistema de saúde público que eu possa dizer assim é o melhor da europa realmente não é mas comparando portugal ao brasil porque eu só posso fazer comparações das realidades que eu conheço eu conheço a realidade da saúde pública no brasil eu conheço a realidade da saúde pública aqui em portugal eu aqui em portugal nunca tive um plano de saúde eu tenho agora porque sou funcionária pública e tem um direito ao dse então a saúde pública aqui em portugal não tem comparação à saúde brasileira e depois eu vi gente a falar que ah mas aqui tem um tal de senha tem um tal uma tal de triagem que dependendo do problema de saúde que você tem você tem que esperar seis horas enquanto que outro chega em outro oito minutos são atendidos mas é lógico gente porque foi feito esse sistema de triagem porque o excesso de contigente dentro dos hospitais aumentou não é e principalmente a população envelhecido a população de idosos já é normal que o hospital esteja sempre cheio mas não se compara o brasil brasil são filas e filas não é nos corredores são macas são pessoas deitadas no chão à espera de ser atendidos pessoas que morrem e não são atendidos que passam às vezes uma semana à espera de ser atendido e não são atendidos nos hospitais mulheres que têm seus filhos na porta das maternidades e vocês vêm me dizer que portugal a saúde de portugal é má gente mesmo que eu espere seis horas eu sou atendida mesmo que eu espere três horas eu sou atendida e atenção hospitais de qualidade atendimento superior sabe o que é um médico lhe tratar como você deve ser tratado como ser humano como uma pessoa que pagou os impostos e que tem direito a ser bem atendido ser bem tratado pronto é isto as pessoas não morrem aqui esperando para ser atendidas as pessoas não morrem aqui nos corredores dos hospitais com falta de atendimento eu fiz uma cirurgia aqui em portugal da vesícula e da minha hernia umbilical fui retirar a vesícula e a hernia eu fui super bem atendida eles foram pontuais no atendimento marcaram comigo para cirurgia às nove da manhã às oito e meia eu estava lá às nove em ponto estavam me chamando para eu trocar de roupa vestir aquela batinha e tudo e tudo mais para cirurgia aferiram a minha pressão foram super atenciosos comigo depois da cirurgia após cirurgia eu fui para enfermaria gente eu acordei na enfermaria veio logo uma enfermeira ter comigo saber se eu precisava de alguma coisa como está me sentindo então fiz a cirurgia não paguei nada vim com as medicações para casa não paguei nada com 24 horas de operada ligaram para mim para saber como é que eu estava aonde no brasil que acontece isso digam para mim aonde nem no hospital privado hoje em dia isso acontece gente até no privado meu pai teve que ficar quase 30 dias à espera de uma ambulância UTI para ser transferido de um hospital para o outro e ele paga um balúdio no plano de saúde dele isso é um absurdo um absurdo outra coisa que temos que ter em consideração também há épocas aqui em Portugal que o surto de gripes e de constipações que quando a pessoa está com alergias por causa dos pólen e tal das plantas principalmente na altura da primavera é normal que os hospitais fiquem mais cheios então nesse período se você for dizendo que tem uma alergia é normal que você vai durar mais tempo para ser atendido do que num período tipo de verão que as pessoas não estão tão buscando tanto esse serviço ok então também varia muito da época do ano e dos problemas de saúde que acontecem que se passam naquela época do ano mas é assim eu acho um sistema de qualidade ah e essa coisa de dizer que ah que tem um papelzinho de triagem e tal 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 no Brasil já acontece em Recife eu precisei utilizar o sistema de saúde público que foi a UPA Unidade Pronto Atendimento e lá eles utilizam esse sistema de triagem fiquei 6 horas ia ficar mais tempo né só não fiquei mais tempo porque subi até a direção do hospital exigir falar com a direção e reclamei e fiz valer os meus direitos de cidadã caso com o contrário se calhar eu estaria até hoje lá ainda espera para ser atendida gente portanto não me venham com isso de que ah que tem um processo de triagem e isso aqui ah que eles te dão uma corzinha é vermelho se for grave é laranja se não for tão grave é verde se tu não tiveres nada gente esses papeizinhos são para facilitar o atendimento eu não posso querer que uma senhora que teve um derrame ou que teve um infarto espere 3 horas na fila porque eu cheguei primeiro que ela e eu estou com uma dorzinha no ouvido pelo amor de Deus e outra coisa temos que observar que quem está fazendo a triagem é uma enfermeira ou um médico muitas vezes é um médico clínico geral que eles são competentes o suficiente para fazer esse processo não vão botar qualquer semana ela não portanto gente pelo amor de Deus vamos parar para observar as coisas tá bom antes de falar por favor transporte público os transportes públicos aqui em Portugal são de excelência eu acho que eu já falei isso em outros vídeos aqui você tem nas paragens dos autocarros um papelzinho onde informa todo o horário daquele autocarro e você vai para a paragem você tendo acesso a esses papeizinhos você sabe os horários aquele autocarro passa e você vai para a paragem uns 5 minutos antes porque eles dizem que pode haver um adiantamento ou um atraso até 5 minutos então você vai para a paragem e o autocarro passa muitas vezes pontualmente eu não vou dizer que o autocarro não se atrasa eu não vou dizer que o autocarro não falta e não queime e não deixa de passar acontece mas quando você vai saber o motivo por trás disso não é muitas vezes é engarrafamento nas avenidas muitas vezes é um acidente que bloqueou a passagem do autocarro depois tem outra coisa aqui que no Brasil estão implementando em algumas cidades agora que é uma faixa exclusiva só para os autocarros e para os táxis então o que acontece o trânsito ele pode estar parado mas os autocarros eles fluem eles conseguem trafegar eles conseguem andar rapidamente dentro dos seus horários porque ele tem uma faixa exclusiva só para ele os autocarros aqui eles param só na paragem de autocarro pode ter um autocarro na esquina você pode bater a porta o que for para entrar ele não vai abrir a porta nem para você entrar nem para você descer fora da paragem e eu acho isso interessante sabe porque no Brasil acontece dos motoristas muitas vezes passam da paragem porque tem um ou dois autocarros estacionados que é que o terceiro autocarro que vem faz passa por esses dois e vai estacionar lá à frente e você tem que fazer o que? correr correr para ir apanhar porque se você for uma idosa que está com uma bengala e não pode correr ele vai embora ele nem te espera muitas vezes no Brasil os autocarros quando vê que é um idoso que está na paragem a pedir para subir nem param passam direto fingem que não viram é mesmo assim aqui não acontece isso aqui não acontece isso aqui se tem dois autocarros na paragem o terceiro fica atrás da espera mas só vai abrir a porta quando os dois que estão na frente forem embora porque ele só vai abrir a porta na paragem ele não vai abrir a porta fora da paragem tá bom? há exceções? há há motoristas que não fazem um trabalho como deveria ser feito? sim, é verdade há autocarros que se atrasam? se atrasam mas não há comparação com o Brasil eu não sei como eu aguentei tantos anos aí no Brasil principalmente quem mora naquela zona de candeias até que depender daquele candeias dos irmãos para se deslocar para outros sítios fora o percurso que esse autocarro faz, né gente? que era um percurso monstruoso agora que ele para lá naquele tem lá na Ibiribeira na mascarinha de Moraes e você tem que pegar um outro autocarro para continuar o percurso aí melhorou um pouquinho, né? tudo isso que eu estou falando aqui para vocês verem e acreditarem nessa realidade que eu estou a dizer para vocês e pensem eu não estou falando de uma Suíça eu não estou falando de uma Alemanha estou falando de Portugal não é? não é o melhor país para se viver da Europa mas vejam a qualidade de vida que tem não tem nada a ver com o Brasil então é isso para mim o transporte público aqui de Portugal é de qualidade e eu aprovo a questão do poder de compra e não só isso o que envolve isso porque que um português tem poder de compra para fazer as suas comprinhas todos os meses e ainda pagar as suas contas lógico que uma pessoa vivendo com apenas um salário mínimo português não consegue pagar a renda de uma casa o aluguel de uma casa mais água, mais luz, mais o gás mais as compras e ainda ter um carro e ainda tirar férias não é isso que eu estou falando mas um casal digamos aí dois salários mínimos eles conseguem pagar a renda conseguem pagar a água, a luz e o gás e ainda consegue sobrar dinheiro para que eles possam comprar alguns bens de consumo coisas que eles queiram como por exemplo essa câmera que eu estou a filmar ou como por exemplo um telemóvel melhor para o filho deles ou até mesmo fazer uma viagem no final de ano mesmo que seja até ali a esquina e voltar é esse tipo de coisa que no Brasil só quem ganha muito bem ou então quem anda ali a poupar e a suar o ano inteiro ou trabalhar em três empregos é que vai conseguir ter o poder de compra que os portugueses e nós brasileiros imigrantes temos aqui em Portugal um carro os carros aqui são são baratos porque não tem tantos impostos quanto se tem aí no Brasil não sei a quantidade de impostos que se paga mas o Brasil runda em torno de cinco impostos da América do Sul é o país que mais cobre impostos aqui em Portugal nós também pagamos impostos mas queria que sejam só dois ô Felipe para comprar um carro quais são os impostos que se pagam? para comprar não precisa pagar imposto paga depois do imposto de circulação pronto olha o que ele disse para comprar um carro aqui não se paga imposto nenhum se paga para circular com o carro você tem que ter um seguro para circular com o carro sem seguro você não circula ou até pode até circular mas se for apoiar pela polícia o carro é apreendido e paga imposto de circulação todos os anos e paga imposto de circulação todos os anos que é 30 e... de acordo com a cilindrada do carro então daí você tira gente por isso que os carros aqui são mais baratos por isso que você consegue comprar um carro aqui bom por isso que você tem facilidade em adquirir um carro e ajudar aí na sua locomoção por causa disso então é isso então gente o que é que eu quero mais da vida se eu tenho segurança de qualidade tenho saúde de qualidade educação transporte e o meu dinheiro ainda rende vale alguma coisa é tudo o que eu quero portanto se eu tiver que sair de Portugal é algum dia se isso aqui afundar e não der mais para eu viver aqui na qualidade de vida que eu vivo atualmente aí sim eu vou procurar outro país mas de certeza que não é para voltar para o velho Brasil o Brasil esse país que não valoriza o brasileiro que está morrendo mergulhado na corrupção esses políticos estão acabando com o nosso país literalmente é uma pena eu amo o meu país mas não quero mais viver aí quero ir de passeio e olhe lá e olhe lá porque agora é zika vírus além dos ladrões dos traficantes dos corruptos agora tem o zika vírus né pronto gente então piorou a situação agora é que eu não apareço mesmo aí no Brasil por um bom tempo então é essa mensagem que eu quero passar para vocês se estiverem pensando em vir para Portugal são essas as 5 razões pelas quais eu digo que é bom viver aqui em Portugal se você concorda comigo coloca um joinha um comentário aqui em baixo se você também não concorda diz lá o que é que você achou do vídeo o que é que você não concorda o porquê e a gente troca umas ideias ok então não esquece de pôr seu like compartilhe o vídeo aqui em baixo se inscrever no meu canal logo aqui no botãozinho vermelho tá bom gente olha um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau